Oi meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo de looks reais aqui no canal. Estamos iniciando mais uma semana, estamos no início de junho, gente, logo, logo chega o inverno. A gente já tem sentido bastante, né, a vinda do inverno e esse ano vem muito rigoroso e eu confesso que eu estou com medo. Eu sou muito, assim, do calor, do verão, eu amo o verão e eu tenho um pouco de dificuldade de render nesses dias de inverno. Bom, pra você que é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Nesse vídeo você vai conferir todos os looks que eu usei essa semana. O intuito desse vídeo é fazer vocês se inspirarem e otimizar as peças que vocês têm no guarda-roupa de vocês. Eu monto meus looks e conto um pouquinho sobre o meu dia, pra onde eu vou e dou algumas sugestões, né, algumas opções de moda pra vocês também. Gente, hoje é segunda-feira, segunda-feira vocês sabem que eu faço provador, então eu sempre escolho um look mais neutro, mais básico e mais fácil também de me locomover. Confesso que o look de hoje é um repeteco de um look que eu usei semana passada. Coloquei aqui uma base total preta, né, total black, uma calça, estilo calça legging da Renner, que eu amo essa calça porque ela é grossa, super confortável, não marca absolutamente nada e é quentinha. Na parte de baixo eu coloquei uma camiseta, gente, que ela é de manga comprida, super gostosinha também. E joguei esse casaco de pelinho por cima, nesse tom de verde-lima, pra começar a semana o quê, gente? Alegre, com cor alegre. Enfim, gente, esse casaco não é aquele que esquenta super, né, mas como eu fui de carro, aí chegando lá no shopping eu fiquei provando roupa, eu acabei sentindo um pouco de calor, então super me atendeu esse casaquinho, tá? Então essa foi a proposta do meu primeiro look pra passeio de shopping, coloquei minha botinha da Amaro, que é a minha bota favorita da vida, é o meu segundo ou terceiro ano com ela e eu monto basicamente todos os meus looks. Lembrando que os links de, as peças que tiverem links disponíveis eu deixo aqui no box de descrição, tá bom? O que não tiver, infelizmente, não tem muito o que fazer. Mas eu já quero adiantar, gente, que essa semana vai ser bem recheada de looks diferentes, porque eu acho que eu vou viajar. Então assistam o vídeo até o final. E é isso, meninas. Amanhã eu volto com mais lookinho pra vocês. Então até lá. Quinta-feira por aqui, meninas. Estou na correria, porque nós decidimos de última hora viajar. A gente meio que já sabia, mas não tinha nada confirmado. Então eu tô aqui na correria, porque nós vamos viajar amanhã no final do dia. Fui na hora do almoço resolver farmácia, algumas coisinhas também na rua. E pra isso escolhi um look super confortável. Hoje eu tive reunião, fiquei trabalhando até tarde. Então não consegui fazer minha massagem modeladora. Já é a terceira semana consecutiva que eu desmarco por conta da correria. Mas tá tudo certo, faz parte da vida. O look escolhido pra hoje foi esse daqui. Coloquei essa calça flare aqui da Renner. Esse tricôzinho listrado, que ele é super lindo, é da C&A, tá? E esse cardiganzinho aqui também é da Renner. Eu vi no, se eu não me engano, do Pinterest, uma menina usando uma blusa listrada com cardigan off-white. Eu achei tão legal. Aí eu resolvi reproduzir. Aproveitei que hoje tava super frio. Tava muito gelado, gente. E eu resolvi reproduzir. Gostei da ideia. Um blazer off-white aqui também, né? Trazendo pra uma proposta de trabalho. Ou uma proposta um pouco mais formal. Também ficaria bem bacana. Nos pés, coloquei aqui o meu Nike Air Force. Mas poderia ser substituído por um mocassim. Por um... Uma sandália de salto alto. Um escarpão. Um sapatinho mais fechadinho também pra proteger melhor do frio. Ou até mesmo uma bota. E é isso, meninas. Agora eu vou terminar de arrumar minha mala. Não sei nem se eu vou conseguir gravar vídeo arrumando mala de viagem. Tão doido que tá. Mas tá tudo certo. É isso, meninas. Amanhã eu volto com mais lookinho pra vocês. E vai ter look confortável, gente. Pra gente viajar. Então é isso. Beijo e até amanhã. Quarta-feira por aqui, gente. Eu vim aqui na correria. Porque a gente já tá saindo pra ir viajar. São mais ou menos umas 5 horas da tarde. Já tô com meu lookinho aqui de viagem. E foi o look que eu passei o dia inteiro, tá? Look confortável. Quentinho também. Porque tá muito gelado hoje. Coloquei esse cardigan, gente. Que ele lembra que um morcego. Ele é da Zara de tricô. Só que ele é bem pesado, tá? Ele dá uma esquentadinha. Uma baby look por baixo. Pretinha com decote V. Colarzinho dourado. Só pra dar um tchananã. A calça é a mesma que eu tava usando ontem. E o tênis que eu tô usando hoje é o da Arezzo. De acessório. Eu tô com aqueles meus acessórios dourados, né? Pra dar um tchan. E vocês observem, gente, que o quê? Tô toda básica. Bem de boa. Mas os acessórios sempre dão uma levantada no look. E é isso que eu gosto de mostrar sempre pra vocês. Eu quero pedir desculpa aqui, ó. Pela zona que tá o quarto. É que dia de viagem, gente. Aquela bagunça. Não tem jeito. E é isso. Ai, gente. Ó o lookinho da pequena. Tá de vestidinho rosa. Coisinha mais linda. Tá super ansiosa pra viajar. Ela detesta, gente, viajar de carro. Dá um oi pras meninas, filha. Dá um oi pras meninas. Fala que você vai passear com a mamãe. Vai pra papaya. E é isso, meninas. Amanhã eu volto com mais lookinho. E muito provavelmente vai ser look de praia. Então, até lá. Oi, meninas. Quinta-feira por aqui. Feriado. E quem diria eu, em pleno quase inverno. Apareci aqui quase de biquíni também. Gente, a gente tá super quente. A gente tá em Riviera. A gente vai pra praia daqui a pouco. Já deve tá, sei lá, uns 25 graus. São 10 horas da manhã. Tá bem quente. Inclusive, gente, eu errei totalmente na minha mala. Aqui, a noite, é muito quente. Pelo menos dentro do apartamento. No... Lá fora, não. Mas o apartamento é muito quente. Só trouxe roupa, assim, de tipo, indo pra Campos de Jordão. Mas tá tudo certo. Pelo menos de dia, não vou passar sufoco. É... Eu coloquei um saião preto. Esse meu saião aqui é da... Deixa eu só fechar aqui a porta. Ai, não dá pra fechar. Bom, esse meu saião aqui, ignorem a zona que tá aqui do lado. Esse meu saião preto aqui é da Market 33. Comprei na O Que Vestir. Coloquei essa regatinha aqui da Renner. E na parte de baixo, eu tô com o biquininho preto. Eu já usei esse look em alguma viagem que eu fiz. Então, não é novidade por aqui. Coloquei o mix de colar douradinho aqui, ó, de conchas do mar. Pra ficar todo em clima de praia. Brinquinho dourado. Esse meu óculos aqui, ele é da Chili Beans. Eu amo esse óculos. Inclusive, eu vi que ele tá arriscado, gente. Fiquei super chateado. Chateada, porque ele é maravilhoso. Vou até levar lá na Chili Beans. Pra ver se eles dão uma... Reconstituída nele. Não sei nem se isso é possível. Mas é um óculos que eu gosto muito. E é isso, gente. Esse é o look. Acho que tá um pouco ruim de ver, por conta da distância do espelho pro celular. Mas acho que dá pra ver mais ou menos, né? Eu vou tirar a blusa aqui, só pra vocês verem com o biquini rapidinho. Prontinho, gente. Ó. Essa foi a minha ideia de look. Todinha de preto. Eu amo. Acho super chique. Super elegante. Ainda mais com os acessórios dourados. Amei. Ah, e a bolsa que eu vou levar é essa aqui da Cantão. De palha. Ela é pequenininha. Cabe protetor solar. Tudo que eu preciso. E mais tarde eu volto pra mostrar o meu look parte 2 de inverno, entre aspas. Oi, meninas. Hoje é domingo. Mas eu vim mostrar pra vocês aqui o segundo look de quinta-feira. Tô até arrumando as coisas pra ir embora. Aí eu lembrei que eu não gravei o lookinho de quinta-feira pra vocês. Então eu vim mostrar aqui pra vocês. Pra eu poder me trocar e ir embora. A cama tá uma zona. Então, por favor, não reparem neste fato. Voltamos da praia na quinta-feira, gente. E eu coloquei essa camisetinha. Esses dias em Riviera, assim, fizeram dias maravilhosos. De 30 graus. Muito calor. Muito quente. Foi muito gostoso. Sei que é a saideira pra vir aí o inverno. E, nossa, foram dias, assim, incríveis. O lookinho que eu usei foi esse daqui, ó. Uma camisetinha branca, básica, cropped, com essa calça aqui, que é uma saída de praia, tá? Mas ela é super confortável pra ficar em casa, enfim. E esse chinelinho havaiana. Esse foi o look. Vocês já viram esse lookinho aqui, por aqui, né? E é isso, meninas. Amanhã a programação continua normal, combinado? Amanhã eu vou trabalhar. Amanhã, tipo, sexta-feira, né? Eu vou trabalhar em casa. Não vou pra praia, então vai ser um lookinho mais de boa. Enfim. Então, até amanhã. Gente, voltei aqui com a maior cara lavada. Sexta-feira, gente. Final do dia. Eu vou tomar um banho agora, colocar um pijama. Eu trabalhei hoje o dia inteiro. Fiquei... O pessoal foi pra praia, né? Meu marido, meu sogro, tudo. Fiquei trabalhando em casa. Então... E hoje fiz um dia maravilhoso. Fiz 30 graus. Amanhã é sábado. Vou aproveitar bastante a praia. Que vai fazer um calorzão também. Eu acho que vai ser o último final de semana de calor mesmo. E eu tô super animada pra isso. O look que eu usei hoje, gente, foi um look bem basiquinho. Camisetinha da Zara. Mantive os colarzinhos que eu tava usando ontem. Shorts jeans da Renner. Que, inclusive, gente, eu estou apaixonada por ele. Por conta do comprimento dele. Ele é mais compridinho assim. Olha como ele veste bem. Nossa, eu fiquei super confortável com ele. Fiquei de boa. E é isso. Maquiagem é a mesma de sempre. O look não tá tão elaborado, né? Além disso. Mas eu achei legal trazer aqui pra também não deixar o vídeo desfalcado. Quero pedir desculpa também por ter poucos looks essa semana. Porque a gente vem pra praia. A gente fica um pouco mais relaxada mesmo. Mas é isso, meninas. Quero agradecer vocês por mais uma semana junto comigo. Por me acompanharem. Por curtirem. Por comentarem todos os vídeos. Isso me motiva demais. Quero deixar um beijo enorme. E essa semana teremos muitos looks de inverno. Essa semana vai esfriar muito. Eu tenho alguns compromissos também. Amanhã é dia dos namorados. Eu ainda não sei se eu vou sair pra jantar com o meu marido. A gente tá meio ainda de stand-by. Não decidimos nada ainda. Mas é isso. Que a semana de vocês seja muito abençoada. Um beijo enorme no coração de vocês. E até semana que vem. Tchau, tchau.